Gente, e a Eloy que casou com o Cristiano Ronaldo, tá aqui ó, lembra dela do outro vídeo? Olha a barriga, tá grávida, mamãe. Reforçar a alimentação dela, né? Pra ela poder fazer uns bichinhos bem gordinhos, bem fofinhos, bem fortes, saudáveis, vem cá mamãe, ai. Você vai ser a mãe dos filhos de Cristiano, uma mamãe dos filhotinhos de Cristiano Ronaldo, olha, ai que gostoso. Tá grande a barriga, já é difícil de pegar, vai crescer mais assim, alguns dias antes dela ter o bebê, deve crescer a barriga. Como ela era muito novinha, eu acho que eles demoraram um pouco pra cruzar, ele não cruzou com ela logo de cara não. Agora que ela tá com a barriga grande. Aí pra saber se a rata tá grávida, a técnica é levantar pelo rabo, mas eu não vou fazer isso com ela, vou levantar só um pouquinho assim, ó. A gente vê que a barriga tá grande. É assim que faz, pra ver se tá grávida. É isso, agora eu espero, acho que o bichinho nascer, torcer pra vir, tudo bem. Cristiano vai ser pai de novo, vai, esse Cristiano. Queria tanto que nascesse um dumbinho, nascesse um igual a ele. Azulzinho. Né, Lói? Olha o tamanho que ela tá, a barriga dela tá enorme. Não sei quantos bebês tem aqui dentro, mas é muito, né filha? Peraí, mostrar assim. Olha! Isso aqui é tudo bebê, mamãe. Tudo bebê. Agora é só esperar nascer, né? Esperando nascer agora. Tchau.